Fala aí amigos do canal, Edjalma Rodrigues falando mais uma vez, mais um canal aí pra vocês É um barulhão aí no fundo, mas faz parte, galera Quero falar aqui hoje com os pastores, destinado aos amigos pastores Há vários deles, é uma preocupação muito grande Posso me posicionar? Sim, posso porque, queira ou não, eu exerço esse cargo ministerial também É, no exerço atuante, né, não estou atuante, né Estou na liderança da sede no qual eu pertenço Aguardando segundo as ordens, porque somos submissos ao regimento interno Que rege o sistema da nossa denominação Só que, antes de eu começar essa fala aqui, eu queria que você se inscrevesse aí no meu canal Queria que você se inscrevesse, deixasse um like Porque nós vamos tratar aqui com a realidade do que está acontecendo no nosso Brasil Realidade essa que estou eu muito preocupado por esses últimos tempos Por quê? Porque Mediante ao decorrer de tempos pra cá De 10 a 20 anos pra cá De uns 20 anos pra cá Nós começamos a contemplar um envolvimento De... É... Não é que não... Eu preciso separar muito bem Essa questão de Política e Evangelho Ou Igreja e Política A vida é uma política Eu queria separar isso muito bem A defesa que eu quero fazer aqui É... É... Não é... É... Separando isso É... Dizendo que política não pode estar junto com Com Evangelho Com Evangelicos Ou pastores Não tem que estar envolvido em política Eu não posso ir por essa linha Pelo seguinte Porque eu defendo A... A política Como... É... Como que eu posso te dizer Eu defendo a política como uma matéria escolar Você tá entendendo? Como um... Um algo que deveria ser É... Deveria ter aula sobre política nas escolas Eu defendo isso Porque a falta de informação leva A manada a ser guiada da forma que Que os donos das manadas querem Correto? Então eu defendo a política bem na íntegra ali A política... É... É... Estudada A política em termos de gestão pública Ah... Dizia O que é que eu devo fazer? Você deveria ser um gestor Você deveria fazer uma faculdade Sem faculdade você não poderia entrar na política É... Só que também essa exigência não favorecia Não iria favorecer o povo Iria simplesmente favorecer É... As pessoas que... Que vão se graduar, né? Nessa área Que vão se... Se qualificar nessa área Política Então... Mediante a tudo isso Eu falo pra você É... O povo em si Deveria se conscientizar E querer mais Buscar mais Onde eu tava Eu tava numa fala aqui na minha casa Na minha residência Eu até brinquei com a minha mãe Minha mãe ela tem a primeira série só E eu depois que eu concluí o terceiro colegial Muito jovenzão Não querendo saber nada com nada Ela me fez uma pergunta Ela falou assim Agora que você terminou O colegial Você sabe o que Quais são os três poderes Que regem a nossa nação? Nossa! Ela me fez uma pergunta Que eu desacreditei Que eu falei Eu nunca soube disso E eu com 18 anos de idade E não bem você falar pra mim Que é porque eu não prestei atenção na escola Porque pra muitos aí Não vou generalizar Mas eu dou uma aula aí de matemática Em algumas circunstâncias Porque nós não somos bons em todas as matérias Mas é uma coisa meio sem entender, né? Então... Eu defendo a política Na... Ali na... Na essência dela Na essência O que é? Por que é? Não a política idealizadora O que eu acho O que eu acho São ideais Ideologia Ideologia Do que eu penso Do que outro pensa Isso sempre vai existir Então, indiferente de De você concordar ou não Eu vou criar a minha ideologia Mas na essência O que é o poder legislativo O que é o poder judiciário O que é o poder executivo O que que o... O que que a legislação Ela tem como função O que que o Senado Qual é a importância do Senado E isso tá faltando Não só no povo brasileiro Como principalmente Nas igrejas Por que que eu tô... Chamei essa atenção Pros pastores Porque... Tudo bem que eu estendi O vídeo aí Um pouco longo Mas eu queria falar pra você Pastores Toma cuidado Toma cuidado Porque vocês estão Defendendo algumas coisas Que tá dando medo Deixa eu te falar Pôr a mão no fogo É por Jesus Jesus é quem morreu Pra salvar a gente Agora Irmão Deus acima de tudo Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Não morreu na cruz Por nós não É... Tem endereço Essa mensagem aqui Que eu tô falando Tem endereço Eu tô vendo pastores Líderes Nossa É... Fazendo uma defensiva Líderes Vocês... Vocês estão estudando mesmo Política Vocês estão envolvidos mesmo Vocês sabem Se aquela... Aquele prédio Do Rio de Janeiro Que caiu Tem ligação A algum tipo De corrupção Vocês sabem Se aquele porteiro É... Tá bom Ele foi induzido Por um lado Pela esquerda Tá bom Mas e aí Aí eu te pergunto Foi cair justamente lá De paraquedas De pacote cheio Logo no condomínio Só em querer incriminar Só porque o cara Fala de Jesus Fala... É... Conhecereis a verdade A verdade vos libertará Líderes Deixa eu falar pra vocês Não tenho nada Quanto líder E quero Quero não É dever dele Ser sério É dever dele Ser honesto Tá? É dever dele Não roubar Eu não quero isso Ele tem por obrigação Não roubar A nossa nação Mas olha Não ponha minha mão no fogo Eu não ponho Até porque Eu não sei que forma Você ler política Eu não sei que forma Você acompanha a política E eu também não quero Te incriminar Dizendo a você Que você Assiste a Globo Com todo respeito Não tem nada contra a emissora Ah Jó Mas não tem nada Eu sei como Uma pessoa Que tem uma defensiva Cristã Não tem nada contra a igreja A Rede Globo É uma emissora de televisão Que não deixa de ser Nada mais Nada menos Que uma empresa E acabou Do mesmo jeito Que nessa crise Desse caos Que aconteceu Desse vírus Que mandou muita gente embora Eu preciso dizer a você Uma coisa muito séria É... Se dá um quebra na Globo Muita gente também Vai mandada embora Segurança Faxineira Pessoa só que Trabalha de secretária Aí vem você me falar Ou generalizar Que todo mundo lá Não presta Meu Deus Você não tem sentido Você não tem Você não tem Um bom senso Na verdade Você não tem Um balanço de ideias Você acredita Naquilo que te manuseiam Naquilo que Que as pessoas Conseguem te conduzir As pessoas fazem Você de fantoche Então A ideia é o seguinte Tem endereço Tem 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 Quer que eu falo Júnior Trovão É... É... O Tônio de Paula É... Marcos Feliciano Muitos pastores Pastores presidentes De Assembleias de Deus Presidentes Irmãos Olha o que vocês estão fazendo Ele é certo Ele é correto Cuidado Vocês podem se decepcionar Muito E eu não quero Que ele é Ah você está gorando Não é gorando não Até porque Igual eu já falei É dever dele ser certo É dever dele ser correto Ele vai ter que ser correto Ele tem que ser correto Nosso presidente da república Ele tem que correr atrás De ser honesto E fazer o melhor Para a nação É isso Por isso que votamos Que eu não votei Mas por isso que votaram Por isso que a democracia Colocou ele lá Acreditando nisso Então deixa a minha fala aí Pastores Toma cuidado Com todo respeito Eu sei que muitos Podem até escrever para mim aqui Quem é você Para falar É Para falar de mim De onde você é O que você entende Não Eu não entendo muito Eu Eu Estudo política Na essência Do que ela é Eu gosto de Eu gosto do saber Só para você entender Mas eu me preocupo Quando eu entro Nas redes sociais Em vez do líder Ter uma palavra Uma posição Cristã De salvação De reino De Deus Eu estou vendo ele Colocar o Bolsonaro Como um dos maiores Como um dos Reis Como um dos Salvador Amigos Eu quero acreditar muito Que ele pode fazer muito E tirar o Brasil Do caos Mas o nosso Salvador É Jesus Cristo Tem endereço Para os pastores aí Todos esses Que vestem a camisa Até porque Vou confirmar Para você Que ele não me representa Bandido bom É bandido morto E é mentira É balela Porque eu tenho Grandes líderes Amigos meus Amigos Pastores Grandes pastores Grandes pessoas Respeitadas Que saiu do tráfico Saiu de coisa perigosa Deus o salvou Deus trouxe para dentro Então não vem Que essa ideia Que os ideais dele Me representam Os ideais familiares É Não representa Não representa É Se você for ver Minuciosamente Que eu não quero Falar do detalhe Político Que depois eu faço Um vídeo Falando sobre isso Mas se você For ver por detrás Dos bastidores O dedo dele Está em muita coisa Beleza Muito obrigado Se inscreva aí no canal Deixa seu like Eu não estou fazendo O vídeo para agradar São um posicionamento Formadores de opiniões Eu sou um dele Acredito muito nisso Que tem gente Que acredita em mim Tamo junto Valeu Fui Deixa um like aí E compartilha com mais Por favor Vitifio Tchau 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 Obrigado.